o salve salve galerinha BR serão todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera em nosso vídeo de hoje eu vou te explicando passo a passo o procedimento vocês devem fazer para que você possa então criar um atalho tanto da freestyle quanto da Aurora ou porque não da freestyle e da Aurora juntas né diretamente na sua dash nxz para quem não sabe o que é a dash nxz essa deixa aqui ó a dash oficial aí Xbox 360 tá bom após você criar o atalho lembrando que é um atalho da freestyle e da Aurora que você já tem no HD a Rubens eu não tenho uma freestyle nem uma Aurora no meu HD tudo bem eu vou tá deixando os links aqui embaixo na descrição tanto de uma freestyle quanto de uma Aurora para que você possa então fazer o download caso você quiser as duas ou vocês vão seguir o vídeo aqui passo a passo tá bom eu vou explicar para vocês qual procedimento vocês devem fazer lembrando que neste vídeo aqui eu vou explicar passo a passo qual procedimento para você criar um atalho utilizando um HD Zinho USB tá bom vamos supor que a sua freestyle EA sua Aurora estejam todas elas no seu HD Zinho USB esse vídeo aqui não tem como foco HD interno tá somente HD USB então vamos embora após a criação do atalho não de que ele vai ficar bom ele vai ficar aqui ó em meus jogos tá certo Olha aí o atalho da Aurora e o atalho da freestyle os atalhos vão ficar aqui e são 100% funcionais ou seja você ligou o videogame o boot primário será no nxz será aqui na sua dash nxz então os os plugins primários que serão utilizados serão os plugins da nxz isso com videogame offline tá bom não estou com o videogame na Live nada disso videogame offline observa os plugins vieram aqui são os plugins da nxz se você for utilizar o RGH na Live os plugins primários aqui serão os plugins dos servidores que você escolher você escolher tá bom então sempre os plugins sempre qualquer plugin vai ser predominante em cima do nxz tá então vamos supor eu acabei de ligar o videogame aí eu venho aqui e dou o boot na freestyle Olha só vou dar o boot aqui na freestyle então escolhi aqui a freestyle e vou dar o boot na na freestyle a partir de agora eu ativei os plugins da freestyle então os plugins da freestyle sobrepõe os plugins da nxz então toda vez que eu apertar a bolinha do meio do meu controle vai tá escrito freestyle home aí tá toda vez que eu clicar em freestyle home eu vou sempre voltar diretamente para freestyle como se o videogame tivesse dado o boot primário na freestyle tá bom porque porque o nxz ele simplesmente é uma dash limpa a partir do momento que você dá o boot secundário utilizando algum tipo de plugin automaticamente esse plugin domina os plugins da nxz tá meio que passa por cima é mais forte tá bom então mesmo você se você voltando para para dash nxz ou seja apertando a bolinha do meio apertando o botão y para você ir para o início do Xbox e dá um sim os plugins ainda permanece através do boot secundário se o boot secundário foi utilizando algum tipo de plugin no nosso caso eu acabei de utilizar os plugins da freestyle então mesmo agora aqui na dash se eu apertar bolinha do meio os plugins secundários estarão presentes freestyle home dá uma olhadinha mesmo se eu iniciar a aurora agora tá eu vou vir aqui eu vou iniciar a aurora os plugins secundários sobrepõe os plugins primários da nxz então mesmo iniciando agora a aurora eu ainda vou continuar começar a utilizar a freestyle home aí você vai falar assim para mim assim pô Rubens é o seguinte e como que eu resolvo isso simples simples pareceu confuso mais simples toda vez que você ligar o videogame você vai ter que escolher entre freestyle e aurora simples assim tá bom ligou o videogame a gente tá Rubens agora eu quero mexer só na aurora tá bom então você vai desligar o videogame ó nós estamos na freestyle então toda mesmo estando aqui na aurora ó tô na aurora aqui você tá vendo aí as configurações ó tô na aurora mesmo estando na aurora se eu apertar bolinha do meio aparecer freestyle home eu vim aqui e do um yes ele vai retornar para freestyle tá bom então os plugins secundários sempre sobrepõe os plugins da nxz tá sempre vai voltar porque quando eu liguei o videogame eu dei o meu boot secundário na freestyle para mostrar para vocês agora vou desligar o videogame beleza e vou ligar o videogame de novo mas agora após o videogame dar o start no nxz ou seja na best principal eu vou dar dar o meu boot secundário utilizando os plugins da aurora tá bom então o que que eu vou fazer ligou o videogame eu vou mostrar para vocês que não vai estar ativado pelo nenhum quando iniciar na nxz eu vou escolher em meus jogos e vou dar o boot secundário na aurora então estarei utilizando os plugins secundários depois da aurora basicamente os plugins sobrepõe os plugins da nxz então sempre vai estar escrito aurora home em qualquer lugar que eu tiver eu se eu voltar eu vou estar sempre na aurora tá bom então vamos lá o pai esqueci aqui galera opa desculpa 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 sem querer aqui pronto agora sim agora que eu vou botar um power aqui ou tá esperando aqui bom então vamos lá ligou o videogame beleza o que acontece agora galera ele vai dar o boot sempre na nxz na dash nxz que a dash oficial tá bom isso aqui tem que ser explicado muito bem para você sempre escolher então aqui ó deu o boot na dash oficial se eu estou offline aperto a bolinha do meio estou utilizando a dash nxz a dash nxz não tem plugin predominante simples assim então agora eu quero usar só aurora beleza eu vim aqui nos meus jogos e vou dar o boot agora na aurora a partir deste momento o plugin secundário ativado é o aurora então ele é o seu plugin predominante tá bom em qualquer momento eu aperto a bolinha do meio eu vou ter a opção aurora home ativa tá mesmo se eu voltar lá para o início do xbox ó vou apertar bolinha do meio vou apertar o y vou dar um sim eu vou retornar lá para o início do xbox mesmo voltando aqui para o início do xbox e eu vou escolhendo agora a freestyle e observa eu ainda estou com o meu plugin da aurora e vou olhar lá aurora home tá vendo então mesmo ouvindo aqui agora e selecionando a freestyle ele vai inicializar freestyle sem nenhum sem nenhum problema porém os plugins que estão sobrepondo a funcionabilidade da na navegação é os plugins da aurora então eu posso fazer o que eu quiser aqui beleza em qualquer momento se eu apertar a bolinha do meio vai aparecer aurora home e aí eu aperto o botão a e do yes e ele volta para aurora então quando você liga o videogame você tem que fazer uma escolha entre a freestyle ou aurora tá certo certo vai ser a dash da vez ligou o videogame você já vai na na dash inicial né ou seja na dash nx e e faz sua escolha tá ligou o videogame ele basicamente vai dar o boot literalmente aqui na dash nx e deu o boot na dash nx e aí sim aí é o seu momento de escolher qual que você quer se você quer aurora ou se você quer freestyle pareceu meio confuso mas tentei explicar da melhor forma possível né igual videogame vai cair aqui na dash nx e e a partir daqui você vai escolher então em qual você quer a que o seu videogame trabalhe ou na freestyle ou na aurora a escolha é sua a vantagem disso é que você tem sempre as duas duas opções né às vezes você quer utilizar style às vezes você quer utilizar a aurora depende muito do dia e assim você não fica limitado só um e a outra tá ficou um pouco longo eu sei essa introdução mas eu precisava explicar passo a passo para você tá bom sem muitas delongas então vambora amiguinho vamos desligar aqui o game beleza e vamos partir lá para o nosso computador para que a gente possa fazer então fazer as coisas aqui para vocês né então beleza que estamos nós colocando aqui o meu hdzinho aqui no computador beleza deixa eu já selecionar para vocês a divisão ou para deixa eu ver o que que o que que houve aqui só um minutinho o que que houve um e a pronta agora sim daqui o HDzinho meu já foi reconhecido tá como vocês acabaram de ver aqui embaixo o HDzinho foi reconhecido e a partir daqui a gente vai criar o atalho tá bom bom primeiro de tudo eu quero dizer para vocês que todos os programas e conteúdos que utilizar nesse vídeo link estará aqui embaixo na descrição assim como uma Aurora e uma freestyle caso você não tenha no seu HD e queira ter tá bom passo um vai aqui embaixo na descrição e faça o download do kickboot 2.1 esse aqui é o programinha que irá criar os atalhos para gente tá esse é o passo um passo dois vamos ativar aqui em nosso HD a visualização das pastas ocultas tá muitos de vocês aqui não tem aqui no seu HD eu vou abrir aqui o HD essa pasta com um dente visível né a pasta fica oculta para que essa pasta apareça é muito simples você vem aqui clica painel de controle no início do seu computador abre beleza vai estar desse jeito aqui em categoria você clica aqui na setinha e vem até ícones pequenos tá bom aparecer esse monte de coisinha aqui você vai fazer o seguinte você vai abrir essa opção aqui ó opções do explorador de arquivo dá dois cliques em cima dela vai abrir isso aqui galera tá abrir isso aqui o que que você vai fazer você vai clicar na uma cabinha aqui modo de exibição e vai descer para baixo até pasta e arquivos ocultos no de vocês vai estar preenchido aqui embaixo não mostrar arquivos pastas ou unidades ocultas o que você vai fazer é escolher a opção de cima mostrar arquivos pastas e unidades ocultas não aplica e um ok tá pode voltar aqui em categoria e pode fechar a partir daí então aqui na raiz do seu hdzinho já configurado pelo xbox e já formatado pelo xbox e possivelmente com algum perfil aqui dentro vai mostrar a pasta contente aqui para gente sem nenhum problema tá bom um outro ponto que eu quero falar para vocês possivelmente no arquivo de vocês no HD de vocês USB tá vai tá desta forma aqui ó beleza vai ter um arquivinho launch na raiz do seu HD tá esse arquivo launch ele é responsável pelo boot automático quando você liga este HD no seu videogame é este arquivinho que faz dar o boot na freestyle ou na Aurora tá bom então é importante que que você guarde ele para que quando futuramente você quiser dar o boot novamente tanto na sua freestyle quanto na Aurora você não precisa fazer nenhum tipo de modificação né é só você colocar o HD no computador e voltar este arquivo aqui na raiz tá então nós vamos criar uma pasta aqui e vamos renomear essa pasta para meu launch pronto e vamos pegar esse launch aqui vamos guardar esse launch aqui nessa pastinha chamada meu launch tá simples assim observa que aqui no meu HD eu já tenho uma freestyle e já tem uma Aurora tá certo dá uma olhadinha eu tô com a minha freestyle e a minha Aurora aqui já na raiz do meu HD tá bom é extremamente importante que você tenha uma freestyle ou uma Aurora ou assim como eu tenho as duas tem uma freestyle tem uma Aurora Rubens o meu HD não tem as duas o meu HD só tem Aurora tudo bem eu vou tá deixando o link da freestyle aqui embaixo na descrição é só você fazer o download e colocar aí no seu HD aí você vai falar pô Rubens eu não tenho a o o a freestyle atualizada como que eu faço eu vou deixar o link da freestyle também a freestyle Aurora galera o link estará aqui embaixo na descrição tá se você quiser fazer como eu também deixar as duas aqui no no HD HD para você escolher qual que você quer utilizar quando você dá o boost no seu videogame sem nenhum problema vou deixar os dois aqui embaixo na descrição tá bom então deixe sempre aqui confira importante a pasta contente aparecendo Aurora aqui na área no seu HD tá bom na raiz e a freestyle também é bem na raiz e o seu HD USB sem nenhum launch tá simples assim muito bem o que a gente vai fazer o seguinte galera deixamos aqui o HDzinho aberto vamos vir aqui extrair o arquivo do kickboot que tá aqui vai criar este atalho tá bom você vai pegar estas duas fotos aqui ó Aurora freestyle e vai colocar na área de de trabalho tá simples assim agora galera o que você vai fazer é muito simples observa este aqui é o ícone da freestyle como que está escrito o nome da sua pasta freestyle observa que o meu nome está escrito F3 Heavy 783 esse é o nome que está minha pasta da freestyle você vai pegar o nome que está a da sua pasta da freestyle tá bom vai simplesmente clicar com o mouse direito renomear vai copiar o nome e vai pegar essa imagem que tá aqui e vai renomear ela para o mesmo nome que está a sua pasta da freestyle beleza esse arquivinho vermelho vermelho aqui da fênix tem que estar com o mesmo nome que está a pasta do seu HD com Aurora tá tem que estar com o mesmo nome observa aqui que com o meu Aurora tá assim ó Aurora 0.7 B então também vou clicar com o mouse direito eu vou em renomear vou copiar este nome aqui e vou renomear a fotinha tá bom olha aqui eu nomeei pronto e colei então você vai observar aqui aqui nos dois arquivos tanto da freestyle ó esse aqui é o da freestyle tá escrito aqui beleza ó F3 e F3 com o mesmo nome o arquivo vermelhinho é o arquivo referente ao nome da Aurora observa que o mesmo nome e o mesmo nome tá perfeito o que a gente vai fazer agora é abrir o que que bot existe várias formas de utilizar o que que bot essa forma que eu estou mostrando para vocês é a forma mais fácil e tem podem acreditar tá bom eu vou abrir aqui o que que bot aparentemente vou fechar aqui a pasta vou deixar o meu HD aberto para que vocês vejam o que irá acontecer tá bom tá aqui muito bem aqui no que que bot parece ser um pouco complicado mas não é o que a gente vai fazer é clicar em scan png beleza vou colocar área de trabalho e vou selecionar as duas fotinhas tá bom aqui ó a fotinha que tá na minha área de trabalho vermelhinha e a fotinha da freestyle ou ou seja fotinha do fênix referente à Aurora e a da freestyle seleciona as duas e clico em abrir já abriu para mim aqui no programa as duas imagens tá bom o que eu vou fazer aqui é muito simples eu vou dar dois cliques primeiro nome aqui da freestyle olha só nessa varinha azul dei dois cliques e vou copiar o nome tá do outro lado na aba pet eu vou dar dois cliques de novo com o mouse observa que a linha começa assim barra game barra game name barra tá o que a gente vai fazer é começar a primeira barra seleciona tudo e para antes de chegar na última barra apaga tudo deleta e cola com o mesmo nome do mesmo jeito que tá anteriormente tá bom cola desse jeito então ficou assim galera ó Aurora igualzinho tá aqui acabei de copiar de lá e colei aqui ficou barra Aurora espaço 0.7 B.1 barra simples nós sabemos que Aurora o boot dela o executável não é via default.checks o executável da Aurora é Aurora.checks então nós vamos dar dois cliques aqui de novo em cima do executável tá e vamos apagar aqui ó vamos deletar o default e vamos escrever o Aurora para ficar Aurora.checks tá desse de opa desse jeito aqui faltou um T ali amigo e pronto aqui ó Aurora.checks então a primeira imagem ficou Aurora 0.7 B.1 a descrição Aurora 0.7 B.1 o pet ficou barra Aurora 0.7 B.1 que é o mesmo nome da fotinha tá só que começa com barra e termina com barra tá bom e o executável aqui ficou como Aurora.checks simples assim a mesma coisa a que a gente vai fazer aqui embaixo com a freestyle nós vamos copiar o nome que está na descrição damos dois cliques com o mouse selecionamos aqui a imagem o nome perdão clico com o mouse direito e clique em copiar o mesmo esquema que fizemos em cima vamos fazer aqui embaixo vamos dar dois cliques aqui embaixo e vamos selecionar aqui o começo com barra e antes de acabar com barra então vamos colar do mesmo jeito copiamos o nome dali colamos para cá o nome sempre fica com barra olha aqui do início a barra e termina com barra tá bom então ficou barra F3 rev 783 barra e nós sabemos que a freestyle é assim executável pelo default.checks tá do jeito que está aqui simples assim a gente vai fazer agora é clicar em aqui em build all tá bom do jeito que tá aqui ele já criou para mim aqui na área de trabalho olha neste campinho aqui foi criado uma pasta chamada contente aqui eu clico em sim e aqui eu clico em cancel tá pronto tá feito o trabalho difícil tá olha lá agora só eu fechar aqui tá bom e foi criado essa essa pasta chamada contente aqui olha que beleza o que eu vou fazer é pegar esta pasta observa que aqui no meu HD tem uma pasta contente correto olha aí tem ela aqui o que eu vou fazer é arrastar a pasta contente e colar na raiz do meu HD para transferir o arquivo dali para dentro do meu HD só isso só isso bom feito isso nós já criamos um atalho então da freestyle e do Aurora eu não preciso deixar o launch eu não devo deixar nenhum launch aqui embaixo no meu HD ele vai ficar deste jeito aqui ó sem nenhum launch somente com a freestyle e com a Aurora aqui no meu HD e o atalho já foi criado tá feito isso que eu faço eu tiro o meu HDzinho aqui do computador conecta o meu HDzinho aqui no meu videogame beleza deixa eu ligar aqui a placa de captura para vocês tá bom muito bem vamos testar agora né vamos ver se vai funcionar se vai aparecer lá opa vamos colocar aqui ó prontinho o game já ligou e a partir daqui então eu eu tenho os meus atalhos criados tanto da freestyle quanto da Aurora o boot primário será sempre na dash NXZ tá que eu tô mostrando aqui para vocês é o boot primário a partir daqui eu defino o que eu quero toda vez que eu ligar o videogame eu tenho que escolher o que eu quero então vem até a aba chamada meus jogos e a partir daqui eu escolho Olha que bonitinho aparecendo aqui ó Aurora e a da freestyle Olha que legal então a partir daqui eu escolho exatamente o que eu quero se eu quero dar o boot na Aurora ou se eu quero dar o boot na freestyle lembrando que essa escolha é importante quando você liga o videogame você precisa escolher qual plugin você quer que fique definitivo por por tempo que o seu videogame ficar ligado então vamos supor eu vou escolher a freestyle então escolha aqui a o plugin da freestyle a partir de agora o plugin da freestyle foi ativado então ele sobrepõe o plugin da NXZ e ele se torna aí a o santo grau ele se torna todo poderoso então toda vez que eu apertar bolinha do meio aqui agora ele simplesmente vai aparecer a freestyle home aí você vai me perguntar por Rubens funciona na internet funciona as capinhas funciona o scan funciona tudo sim observa aí que eu estou utilizando a internet aí embaixo ó ó mostra o horário mostra data tudo atualizadinho vou até criar aqui um caminho para vocês para que vocês possam ver e vai aparecer perfeitamente é lógico eu no caso aqui né utilizei uma freestyle limpa eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês e não tem caminho nenhum feito não vai aparecer nenhum seus jogos aí né você ao introduzir uma se você quiser ao introduzir uma Aurora ou uma freestyling limpa você tem que criar o caminho tá bom agora se você já tem uma Aurora ou uma freestyling no seu HD é só seguir passo a passo o que eu fiz aqui que vai continuar com seus joguinhos tudo maravilha tá bom ó vou até clicar aqui em setup vou criar um caminho rapidinho para eu mostrar para vocês somente para que vocês possam ver a funcionando tá bom olha aí sec marketplace vou só criar um do Xbox 360 mesmo tá só para que você veja que capinha baixa tudo certinho baixa é só você escolher sempre qual que você vai querer que funcione tá olha aí queria o caminho mandei salvar e pronto galera dá uma olhada aqui embaixo ali agora vai começar a ser feito o scan e também o download né lembrando que esse scan download é dos covers né eu acabei de fazer o caminho ali do Xbox 360 utilizando mais uma freestyling limpa né então toda vez aqui que eu vir aqui posso escolher que vai estar baixando os cover as capinhas ali dos meus jogos aqui tá bom então conforme é efetuado download as capinhas vão vão surgindo vão aparecendo aqui sem nenhum problema tá então tá aqui galera sem por cento funcional a Rubi está mesmo funcional como é que eu vou saber que está funcional o amiguinho é muito simples né tá aqui ó 100% mesmo eu posso clicar até apertando aí o botão Y posso vir em manês de título update posso escolher o download que eu quero aqui tá tudo funcionando tá tudo funcionando bonitinho para vocês tá bom dá para você jogar na link up dá para você se divertir você só tem que escolher sempre qual download você quer fazer sempre de forma primária tá só isso é muito fácil é muito simples tá bom bom feito isso aqui o que que você vai fazer também um outro ponto que eu quero deixar claro para você tá e as configurações de dash launch não estão aplicada na inicialização tanto da freestyle quanto da aurora então o que acontece existe uma vantagem e uma desvantagem de você poder utilizar aqui né a vantagem é que você pode escolher sempre qual que você quer se você gosta de jogar offline tá bom essa é a vantagem que eu quero deixar claro para vocês se você gosta de jogar online pela link up você precisa das configurações do launch in ou seja você precisa das configurações da dash launch porque existe a opção ping patch e impede que você tenha o limite excedido de 30 ms né e você faça com que você jogue com seus amigos através da link up tá então se você tem intenção de jogar com na online na link up você tem que estar com no seu boot primário ou na freestyle ou na aurora através do launch tá esse atalho aqui que eu mostrei para vocês ele não tem como finalidade primária para que você possa jogar online na link up tá porque você precisa das configurações do launch para poder não exceder o limite de ping de 30 ms tá bom é um dos pontos mais importantes para te dizer sobre isso e outra coisa qualquer outro tipo de configuração que você queira fazer e exige que você tenha dash launch esse atalho também não serve para você tipo aumentar a velocidade do cooler direto da dash launch se você quiser mudar isso você tem que aplicar deste launch e tem que salvar o launch em algum caminho uma vez o launch salvo na raiz do seu HD lembra que a gente guardou o launch na nossa pastinha dentro HD meu launch uma vez salvo é se esse launch na pastinha esse atalho fica inutilizado tá bom então é sempre importante você tem isso em mente o atalho é legal para que você jogue tipo um RGH na Live se você quiser jogar beleza você pode escolher entre dash primária e secundária se você não gosta de jogar online na link up top cara o atalho vai ser genial para você você porque você tem as duas as duas dash né você tem tanto a freestyle quanto Aurora e você sempre pode decidir e escolher qual você quer a hora que você quiser tá E aí depois é só vim aqui ó escolher os seus joguinhos que você quer aqui e se divertir cara tá bom deixa aí a melhor opção para vocês poderem se divertir tá bom galera então o vídeo é esse eu espero que nesse vídeo aqui eu possa ter explicado para vocês como criar um atalho lembrando que existem muitos vídeos no YouTube e as pessoas deixam o atalho pronto eu acho que eu não sou contra deixar o atalho pronto ou até a favor porque facilita muito mas às vezes as pessoas querem aprender como são feitos os atalhos então nesse vídeo aqui eu expliquei passo a passo de como é feito o atalho tanto da freestyle quanto da Aurora é desta forma tá E lembrando também que o que que boot pode ser utilizado para muitas outras funções tá certo como fazer um scan de todos os seus jogos ponto cheque dentre outras funções e o que que boot é muito importante e muito interessante a gente vai abordar mais para frente em outros conteúdos vale lembrar que esse vídeo aqui é um resumo de um vídeo que eu fiz lá em 2015 aqui no canal então se você está revendo esse vídeo ou muito familiar possivelmente sim você já viu esse vídeo aqui no canal mas o vídeo foi excluído por algum motivo eu não sei se foi uma musiquinha que tocou de fundo ou que foi né não dá para entender né sobre você me perguntar se a Rubens eu queria que aparecesse a capa né deixa eu colocar aqui apertar bolinha do meio e no início para mostrar para vocês a você vai me dizer o seguinte a Rubens eu gostaria que eu gostaria que aparecesse a capa na dash nxz a da Aurora ou da freestyle né E também dos meus joguinhos que tem ali porque se eu tô offline não aparece as capas aqui galera eu não consegui uma forma de modificar os arquivos aqui na nxz para que pudesse buscar um backup via data né eu solicitei até uma ajuda da via real mortes no fórum mas ninguém se propôs a nem sequer responder o meu poste isso em 2016 para 2017 então possivelmente se você clicar em que que boot 2.1 aí no Google você vai achar algumas postagem minha e algumas dúvidas em alguns fóruns para que eu pudesse trazer mais conteúdos para vocês tá mas de qualquer forma não tem como atualizar essas imagens aqui tá bom as imagens aqui dos jogos só são atualizadas online com conexão com a Xbox Live tá então é isso aí galera eu espero que esse vídeo aqui possa ter ajudado possa ter sanado as suas dúvidas possa ter explicado passo a passo como criar um atalho aqui na dash nxz tanto do de todos tudo que você quiser da freestyle da Aurora jogos e tudo mais tá mas nesse vídeo em específico expliquei passo a passo como criar um atalho tanto da sua no freestyle quanto da sua Aurora e você já tem no HD ou que você vai colocar na raiz do seu HD USB tá bom para quando você liga o videogame você escolha entre Aurora e freestyle para ser predominante até que você desliga o videogame e ligue de novo e faça sua escolha novamente tá se gostou do vídeo não esqueça de deixar aquele seu like e não inscrito no canal se inscreva para não perder os próximos vídeos vídeos eu vou ficando por aqui quero desejar todos amigos aquele grande forte abraço e até a próxima valeu